O sol se põe sobre a montanha O sol se põe sobre a montanha Na viração E aí, Mataré E aí, moleque Tá caraca Esse é dos grandes, hein? Bom, pelo menos algo lucrativo, né? Furei uma cabeça hoje E você pegou um bitela Aí já temos o petisco pra amanhã, hein? É, não bota a casa não, hein? Não bota a montanha, não toma conta Não, não tem que trazer esse, hein? O que é isso, cara? O Criador que desce das alturas O Criador amando a criatura Trae-se ele, trae-se ele agora O Criador amando O Criador amando Aqui não é pesca, irmão Viração, ouço seus passos Quem é aquele que me chama?